Episódio 5 – Segurado Especial – Provas Olá! Tudo bem com vocês? A dica de hoje é sobre as provas que os segurados especiais podem usar para conseguir a aposentadoria. Vem com a gente! Atualmente, o INSS consulta sempre as bases de dados do governo. Ou seja, é muito importante para o agricultor manter seus cadastros no mesmo endereço e sempre atualizados. Além disso, o agricultor pode usar qualquer documento que indique que ele mora ou trabalha na zona rural. Por exemplo, notas fiscais de compra de produtos, ITR, contrato de parceria, arrendamento, comodato, etc. Empréstimos para créditos rurais, fichas de cadastros em lojas, hospitais, postos de saúde, etc. DAP Quando um advogado me falou sobre esse termo, eu disse Oxe! Que moleche é DAP, doutor! É a declaração de aptidão ao PRONAF. É um documento muito importante para o segurado especial. Por hoje, eu quero te pedir três coisas muito importantes para mim. Divulgue estes vídeos com seus amigos para que eles também saibam mais sobre os seus direitos. Curta os vídeos do nosso canal, assim o YouTube dará mais visibilidade para essa informação. E por fim, inscreva-se e ative o sininho para ser avisado quando houver novidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho